Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Eu queria aproveitar a última notícia anunciada pelo Fernando com relação à Sabesp, exatamente para saudar a presença aqui, virtual, da superintendente regional da Sabesp, na nossa Baixada Santista e Engenheira, Olivia Melonça. Agradeço muito a sua presença, viu, doutora Olivia. Eu queria iniciar essa conversa falando exatamente sobre essa questão gravíssima de vandalismo. São atos de vândalos nas estações elevatórias da Sabesp, causando prejuízos, problemas no bombeamento de esgotos. Enfim, gostaria que a senhora abordasse essa questão e o que a Sabesp tem feito no sentido de conter esses atos de vandalismo. Muito obrigado pela sua presença, doutora Olivia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos do Jornal em Foque, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa divulgar e exercer o nosso dever de comunicar à população sobre as notícias e o andamento de saneamento aqui na Baixada Santista. Pois é. Infelizmente, nos últimos meses, a Sabesp constatou um aumento na frequência dos atos de vandalismo. Esse ato traz sérios danos ao sistema de saneamento, tanto de água quanto de esgoto aqui na Baixada. À medida em que esses vandalismos, esses furtos acontecem, a consequência é sempre o prejuízo ao funcionamento dos sistemas. Então, são furtos de cabos, de equipamentos caros, como inversores, de painéis, muitas vezes com o vândalo estourando o cadeado para entrar, porque algumas estações elevatórias de esgoto são fechadas, tem um portão de acesso que é vandalizado. Mas esses furtos, eles acabam ocasionando a parada das bombas. Então, quando a bomba de esgoto para de funcionar, a consequência é o extravasamento desse esgoto nas ruas, nos tampões de ferro que ficam espalhados pelas ruas. Ou o retorno desse esgoto para os imóveis, com refluxo. Para o abastecimento de água é a mesma coisa. Cada vez que se furta um equipamento, a consequência pode ser a falta de água, o desabastecimento de todos ali, de uma região, de um determinado setor, de um determinado bairro, ou ainda o desperdício de água, quando o que se rouba é o hidrômetro da residência, o que infelizmente é muito comum também. Para se ter uma ideia, viu Francisco, só em fevereiro foram 18 estações elevatórias vandalizadas, aqui na Baixada Santista, 11 delas, 18, 11 delas no município de Bertioga, foram quatro em Guarujá, duas em Mongaguá e uma em Praia Grande. Os custos para a reparação desses equipamentos passaram dos 200 mil reais, fora os danos no sistema que eu mencionei, com extravasamentos e com grande consequência para os munícipes como um todo. Em março, esse mês, foram três furtos em três estações elevatórias de Peruíbe, aconteceram pela madrugada também, quer dizer, novamente um prejuízo, no dia seguinte, claro, as manutenções estavam providenciadas, mas também com custos aí numa única madrugada que passam de 60 mil reais. Essa dinâmica de recuperação nem sempre é imediata, muitas vezes precisa o tempo para confeccionar ou para adquirir novas peças, enquanto isso a Sabesp toma medidas emergenciais para minimizar o reflexo desse vandalismo. A gente tem também, e ressalta aqui, os furtos que acontecem nas tampas, no tampão de ferro fundido que eu mencionei, que ficam espalhados pelas ruas, também, infelizmente, algo comum. São tampas que dão acesso ao sistema de esgotamento, às redes de esgoto, e cada vez que ocorre esse vandalismo, a cada vez que ocorre a retirada dessa tampa, se coloca em risco, claro, a segurança de quem passa por ali, à medida em que aumenta a chance de acidente, por muitas vezes esse posto de visita é fundo, ele pode ter aí de 1 até 6 metros de profundidade, tem risco ao tráfego de veículos, aos pedestres que eventualmente passam por ali, então é uma situação que infelizmente tem acontecido. E com relação aos furtos no abastecimento de água, a gente tem dos hidrômetros, esse tipo de crime afeta diretamente o abastecimento de água daquele imóvel, e gera desperdício, até que a equipe chegue para fazer a manutenção, fica ali o vazamento de água constante. Claro. Doutora Olivia, veja, diante do que a senhora acabou de relatar, diante da gravidade desses fatos, dos riscos e dos custos ao erário, e também à própria Sabesp, pergunto à senhora, não seria o caso da companhia investir, pelo menos no que tange as estações elevatórias, em segurança, em segurança particular, enfim, de maneira talvez saísse até mais barato do que propriamente o prejuízo que deriva desses atos de vandalismo, não seria o caso? Sim, sem dúvida, sem dúvida, e isso de fato já vem ocorrendo, que são muitas, centenas de estações aqui na Baixada Santista, não é uma ação propriamente fácil de equacionar, mas é evidente que a Sabesp tem tomado ações para coibir novas infrações, né? Então, muitas ações estão sendo tomadas e reforçadas nesse sentido, inclusive com parceria, né, junto à administração municipal, às forças de segurança, para que a gente possa impedir esse tipo de atuação. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um alerta, e não implica dizer que a companhia não tem tomado ações, tem sim, investimentos vêm sendo feitos nesse sentido, como eu disse, sempre em parceria, em conjunto com a municipalidade, com a polícia, então a gente vem tomando as ações nesse sentido, sim. Principalmente, eu diria em Bertioga, né, porque das 18 estações elevatórias que sofreram ataques de vândalos, 11, me parece, foram em Bertioga. 11 foram em Bertioga, mas a gente observa que esse comportamento, ele se deu de uma forma mais concentrada em Bertioga, eu mencionei aqui só os dados de fevereiro e março, mas em outros meses anteriores, a concentração maior se deu no litoral sul. Veja, então são ações que acabam migrando aí, no sentido de se concentrar mais ou menos, dependendo do período, né. Em fevereiro, acabou acontecendo uma concentração maior em Bertioga mesmo. Mas, como eu disse, as ações vêm sendo tomadas, e a gente conta sempre com a população nesse sentido, né, a gente lembra e reforça sempre, esse é um recado muito importante que eu gostaria de dar, né, que, para as pessoas, a todos, que percebendo qualquer infração aos equipamentos públicos, qualquer ação suspeita, a gente pede para comunicar imediatamente, ou a própria Sabesp, ou a Polícia Militar. E a Sabesp, por que telefone? Por que telefone a pessoa pode comunicar a Sabesp? Mas, de extrema importância que a população colabore com a manutenção desses equipamentos e nos auxilie nessa atuação. Claro, afinal, é dinheiro público que está sendo gasto para recuperar todas essas estações elevatórias. Portanto, 181-195 são os telefones que as pessoas podem denunciar e avisar a Sabesp do que está acontecendo em termos de vandalismo nas estações elevatórias que têm sido vandalizadas por pessoas que realmente, sabe, são bandidos, né, não há como. Enfim, doutor Olívio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal em Foco, mas isso foram muito importantes os seus esclarecimentos com relação a esse problema que a Sabesp vem enfrentando e trazendo graves prejuízos não só para a companhia, mas, sobretudo, para a população. Muito obrigado pela sua presença, doutora Lívia. Perfeito, agradeço. Um abraço a todos e à disposição sempre. Muito bem. Esta foi a superintendente regional da Sabesp, engenheira Olivia Mendonça, que falou exatamente sobre a questão dos vandalismos que as estações elevatórias da Sabesp em toda a região vêm sofrendo nos últimos tempos. Você conferiu Jornal em Foco. Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos Cada dia mais completa.